Fala minha tropinha tech, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um aparelho que foi recentemente lançado. Eu vi outros criadores fazendo conteúdo e eu resolvi estar fazendo um vídeo para estar falando dele. Pois é, hoje nós vamos falar um pouco do Galaxy M12, um recente lançamento aí pela própria Samsung. Será que é um aparelho que vale a pena? Você está comprando para jogar? Será que não vale a pena? Então depois da vinheta você vem conhecer esse aparelho que eu vou estar falando um pouco sobre ele, Antutum e também gameplay para vocês, beleza? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, do nada você já sabe o que tem que fazer, mano. Se inscreva no canal, gostou desse vídeo? Deixe o like. Muito obrigado a você que está sempre me acompanhando, sempre dando aquela moralzona de cria e está ajudando o nosso canal a crescer, claro. Muito obrigado a você que está sempre me acompanhando aqui. Eu sei que eu estou sempre perturbando vocês com o conteúdo, mas sim, é conteúdo que vai ajudar você a adquirir o melhor smartphone possível. Eu sei que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma. Então, dá aquela moralzona simples de deixar aquele like, beleza? Então roda a vinheta que nós vamos falar, é claro, do Galaxy M12. Então vamos lá, vamos falar um pouco do Galaxy M12. É um aparelho que foi recentemente lançado pela própria Samsung e a proposta dele sim é ser um smartphone mais em conta, mais barato, pois é. Só que tem uns trâmites aí, mano, que o aparelho não é lá essas coisas que vocês estão pensando. Por quê? Porque basicamente o M12, ele é um Galaxy A12 um pouco melhorado. Eu achei ele um pouco melhor do que o A30. Porém, ele é pare-a-pário com o A21s. Porém, ele tem algumas melhorias que não tem no A21s. Como, por exemplo, a tela de 90 Hz. Porém, em termos de tela, a tela do A21s é melhor. Por quê? O tipo de tela que nós temos no Galaxy M12 é justamente a tela TFT-PLS. Foge um pouco dos padrões da própria Samsung, né, mano? Como, por exemplo, aí as telas de alta de Super AMOLED com tons de cores bem vivas. Isso a gente não vai encontrar nesse tipo de tela. Então, em questão disso, eu acho que a Samsung poderia ter dado uma investida um pouco melhor em questão da tela. Porém, tem 90 Hz e isso já faz uma diferença para quem gosta de jogar. Vai ter um smartphone um pouco mais rápido do que o normal. mesmo mantendo o mesmo processador que é encontrado aí no A21s, que é o Exynos 850. Pois é, meus amigos. É o mesmo processador encontrado no A21s. Por isso que quando eu falei assim que o A21s poderia ser melhor, eu fiz um vídeo falando sobre ele. Se você não viu, passa no card e dá aquele confere que ficou bem bacana. A proposta do A21s, teve gente que me criticou, mas falou Mano, você está falando besteira e tal. Não. O que acontece? O chipset, o processador, no caso, o Exynos 850, é um processador fraco. Infelizmente, ele não é um processador potente para você rodar vários jogos, rodar muito bem. É claro que isso eu vou estar mostrando na parte de gameplay para vocês. Beleza? E outra coisa também, o aparelho faz a mesma pontuação de bitmark que assim também o A21s. Ele bate a mesma pontuação, mesmo tendo 90 Hz, mesmo tendo essa pequena melhoria de desempenho no smartphone. Até por conta do mesmo processador e também as 4 GB de RAM. Beleza? Entra a pinha, chegamos na parte de gameplay. E é o mesmo esquema de sempre. Deixa um like no conteúdo original. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser dar uma passadinha lá, dar aquele confere, beleza? Eu sou sempre dando os créditos para o criador. Eu só pego um framezinho para poder estar explicando por cima, beleza? Então, eu explico porque, justamente, eu mexo muito nos aparelhos. Costumo visitar muitas lojas para poder mexer em alguns aparelhos. E sim, de fato, o M12 é basicamente o A21s. Porém, no M12, você vai notar uma fluidez muito maior por causa da tela de 90 Hz. Então, vamos para a parte de gameplay. Vamos começar pelo PUBG. E o PUBG não está te sendo diferente. O PUBG, ele está rodando muito bem. Está rodando com bastante fluidez. O jogo vai até o HD. Até uma coisa que eu notei foi em questão de superaquecimento. Aqueceu legal. O aparelho está esquentando. Beleza? Então, assim, bateu em temperaturas acima dos 40 graus. Mas era aquilo também já esperado dos processadores Exynos, né, mano? Os Exynos da própria Samsung são processadores que costumam esquentar muito. E é aquilo. É aquele exemplo da Toyota que eu já fiz muito aqui no canal. Que sim, quando a Toyota larga na ponta, ela perde muito desempenho no meio do caminho. E acaba, muitas vezes, não completando a corrida. Então, esse exemplo real que a gente gera da Fórmula 1, a gente dá também para o processador Exynos da Samsung. É um processador que começa com desempenho legal. Ele esquenta e depois que não esquenta, ele acaba perdendo em desempenho. Então, assim, não é um dos melhores processadores que eu tenho até para indicar a vocês. Beleza? Chegamos no COD e o COD eu achei uma gameplay muito interessante, feita no Battle Royale. Justamente o melhor modo para se mostrar o real desempenho do smartphone. E, ó, como vocês podem ver, rodou muito bem também. Parece que a combinação 90 Hz mais o processamento, o 850, apesar de não ser um processador lá, essas coisas, ele acabou que os 90 Hz ajuda muito a dar mais fluidez ao próprio game. E eu notei isso. Quando eu já tinha testado já, eu testei o A21S jogando COD um tempo atrás, e eu vi um desastre que era jogar o Battle Royale. E parece que os 90 Hz está fazendo muita diferença nesse smartphone, tornando até o gameplay um pouco mais suave de se jogar. Pelo menos no Battle Royale, eu vi o Battle Royale com um pouco de engasgo no A21S, e aqui não foi diferente. Porém, a alta temperatura vem predominando, beleza? Bateu em quase aí, beirando, quase 44 graus, mais ou menos, a temperatura entre 42 e 44. Foi um pouco esperado aí do processador do Exynos. Então vamos para o último game. O último game é o Free Fire que eu estou trazendo para vocês, mas no Free Fire eu resolvi estar trazendo, mostrando para vocês um pouco da gameplay feita no Free Fire, para vocês verem quanto que esquenta quando você liga alto FPS, mais sombras, tudo. No máximo, o jogo vai a quase 46 graus. É muita coisa para um smartphone, acaba esquentando muito mais, e eu acredito que isso venha até se tornar um incômodo para quem está jogando o game por muito tempo. Eu acredito muito nisso, pelo menos na temperatura. Eu vejo, vira e mexe, aparece escrito aqui me perguntando, Pô, mano, esse aparelho esquenta? Ele não esquenta? Eu estou com dúvida, estou querendo. Então dessa vez eu achei, o bom e legal dessa gameplay que eu achei, que no final eu vi também a temperatura real que o aparelho bate. E olha, realmente, 46 graus não é pouca coisa, é muita coisa para um smartphone, beleza? Então assim, eu como eu falei para vocês, não é um smartphone que eu vou estar recomendando 100% para jogar. A não ser que você fale assim, pô, mas ele é uma boa opção porque ele está mais em conta. Então assim, em termos de preço, ele está muito mais em conta. Mas tem outras opções no mercado que vai te proporcionar um bom desempenho, e também você vai economizar em preço e também vai ter desempenho, né? Um desempenho bacana também, beleza? Então qualquer dúvida, mano, comenta abaixo aí, que eu vou estar tendo um enorme prazer que está tirando dúvida de vocês. Trapinha, chegamos no final do vídeo e é o seguinte, o Galaxy M12 é um aparelho aí que pode se quebrar um galho, porém em outros jogos não vai rodar legal. Por exemplo, Fortnite, eu acredito que não vai rodar legal, o próprio Ark, esses jogos que são muito mais pesados, tem um gráfico muito mais, precisa de muito mais desempenho no geral, vai te deixar na mão. Então assim, eu não vou estar recomendando você, Ah, pra Fortnite vale a pena? Não vai valer a pena, beleza? Então assim, eu estou sendo bem honesto e bem justo, porque eu já vi gente reclamando do A21S em termo do Fortnite. Então, descarta essa opção, eu acredito que o M12 não vai ser uma opção pra Fortnite, mas pra PUBG, Free Fire e COD, sim, vai ser uma boa opção, beleza? Até mesmo aquele Brainstars, o próprio LOLzinho Mobile, vai te atender muito bem. Agora, esses jogos mais pesados, como o Ark, Fortnite... Então, minha família, é mais ou menos isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se puder, deixe aquele like. Muito obrigado, tamo junto, valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.